Você precisa escolher o seu caminho, você precisa escolher o que você vai pensar, o que você vai verbalizar e o que você vai sentir a partir do momento que você coloca aquilo em palavras. E é uma escolha sua, a gente pode sentar com quem for e na palestra que for, passar pelo que for. Que você, se você escolhe olhar o lado bom daquilo, você vai tirar coisas positivas daquilo. Se você escolhe olhar o lado ruim, você vai se alimentar de coisas negativas. Não tem opção, são essas duas opções e pronto. Então hoje eu estou mais triste, mas o que eu escolho? Eu escolho olhar para esse sentimento, porque ele é real para mim, eu vou conversar comigo, vou entender porque eu estou passando por isso. Então eu aprendi, na dor a gente aprende muito.